Os senadores votaram em segundo turno a proposta de emenda constitucional que acaba com o foro privilegiado para autoridades nos casos de crime comum. Essa votação aconteceu no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal discutia o mesmo assunto sobre a restrição do foro privilegiado. Foram 70 senadores que votaram a favor da matéria, que agora deve ser votada pela Câmara dos Deputados. A gente preparou um clipe com essa discussão em plenário que você acompanha agora. Ele é o Instituto da Impunidade, uma vez que facilita a prescrição das ações. E os números atestam esta realidade. Em 11 anos, quatro ações culminaram em condenação no Supremo Tribunal Federal até 2011. Uma delas, uma das quatro, prescreveu. Eu acho que demos um passo importante. O nosso parlamento é bicameral, aqui já foi 50%. Agora a pressão toda está sob a Câmara. A Câmara tem que dizer se vai atender o anseio da sociedade ou não. A Câmara vai ter que responder concretamente se quer acabar com o foro, com esse privilégio para os parlamentares e para as autoridades ou não. Nenhum país do mundo tinha 54 mil autoridades com foro privilegiado. Nós avançamos muito, poderíamos avançar mais, poderíamos não ter ninguém com foro privilegiado. Mas reduzir de 54 mil para somente cinco autoridades da República é um avanço civilizatório e já nos inclui no rol de nações democráticas e um pouco mais republicanas. Além dessa proposta de emenda constitucional, os senadores também votaram seis medidas provisórias que venceriam nesta quarta-feira. A gente preparou uma arte com um resumo do que diz cada uma. A gente vai veicular essa arte para vocês agora e depois a gente volta para explicar as polêmicas que cada uma delas tem. As seis medidas provisórias vencem na quinta-feira, dia 1º de junho. Elas foram aprovadas semana passada na Câmara sob protesto da oposição. A MP 762 de 2016 garante isenção de frete extra para a renovação da marinha mercante até 2022. Isso vale para produtos que estejam saindo ou chegando em portos do norte e do nordeste. A medida deve gerar uma economia de 300 milhões de reais anuais para quem usa o serviço. A MP 764 de 2016 permite desconto para pagamento à vista. Pelo texto, fica permitida a cobrança de valores diferentes de acordo com a forma de pagamento. Ou seja, a compra com cartão de crédito pode sair mais salgada para o consumidor. A MP 767 de 2016 aumenta o período de carência para auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e salário-maternidade para segurados que voltarem a ter o direito a esses benefícios depois de ficarem descobertos. Ela também determina que o segurado possa ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que motivaram esse afastamento. 530 mil segurados recebem benefícios há mais de dois anos sem revisão. A MP 759 de 2016 impõe regras para regularizar terras da União ocupadas na Amazônia Legal e disciplina novos procedimentos para regularização de imóveis urbanos. Pelo texto, só podem ser beneficiados os poceiros que ocuparam terras até 2008. Para ter acesso ao título, eles devem respeitar a legislação ambiental, especialmente o Cadastro Ambiental Rural e também são proibidos de explorar mão de obra escrava. A MP 760 de 2016 muda regras de promoção de policiais e bombeiros do Distrito Federal para o quadro de oficiais. Agora, as vagas no curso de formação devem ser preenchidas na proporção de 50% para a antiguidade e 50% para aprovação em processo seletivo. A MP 761 de 2016 muda as regras do Programa de Proteção ao Emprego, permitindo a contratação de idosos, estagiários, pessoas com deficiência e ex-presidiários pelas empresas participantes. O programa foi lançado em 2015. A ideia era permitir a redução do salário e da jornada de um trabalhador para que ele não fosse demitido. Para o empregado também não ser prejudicado, o governo compensaria a perda salarial com recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O governo entra com até R$ 1.068 para compensar a redução salarial. A medida provisória mais discutida foi a da regulamentação fundiária. A oposição disse que ela atropela o processo de regulamentação e que é motivada pela especulação mobiliária. Já o governo, que defende a medida, disse que ela vai facilitar a vida dos pequenos produtores que teriam, por exemplo, acesso a financiamentos. A medida foi aprovada e deve ir à sanção presidencial. Então o que eles estão querendo aqui é emancipar com velocidade 88 milhões de hectares para comprarem. É uma reconcentração de terras no país. Esta MP traz para milhares de amazonenses o direito a ter o título de propriedade de suas terras a partir do município de Rio Preto da Eva e do município de Manaus, o que dará a eles acesso ao crédito, a crédito agrícola, e assim gerando emprego e renda no campo. E aí